A arte como meio de registro de fatos ufológicos A gente sabe que é um fenômeno registrado desde a antiguidade Desde quando o homem ainda habitava as cavernas E que é testemunhado e de alguma forma registrado E é registrado artisticamente Seja em pinturas, seja em livros históricos, livros sagrados, gravuras Enfim, tem várias formas de registro E hoje a gente vai mostrar alguns desses registros artísticos visuais Um tema bem interessante que a gente vai conhecer daqui a pouquinho Antes de a gente conhecer, obviamente, você que não é inscrito Aproveita e se inscreve aqui no canal É rapidinho, é só clicar ali no botão para se inscrever Ative o sininho para receber as notificações E curta, comente e compartilhe nossos vídeos Porque aqui você vai encontrar muita ufologia séria e honesta Se a gente procura apresentar com a maior profundidade possível Agora sem enrolações, então vamos conhecer esse tema fascinante Que envolve arte e ufologia Então a gente sabe que desde o início da história da humanidade Ocorrem avistamentos ufológicos Lá na antiguidade, quando as populações eram nômades Ou se estabeleceram em cavernas Já ocorriam avistamentos E nessas cavernas Nós temos diversos registros Nós temos registros do cotidiano daqueles povos Caçadas, rituais, fatos importantes que aconteciam E envolviam toda a população local E no meio desses registros Você tem registros ufológicos De naves, de discos, de seres estranhos próximos a essas naves E isso muitas vezes dava origem A interpretações religiosas Muitas religiões surgiram de avistamentos ufológicos Mas isso é papo para uma outra ocasião Vamos conhecer apenas os registros artísticos Que indicam a presença de seres No cotidiano daqueles povos Seja em simples avistamentos Ou num contato mais direto Talvez o primeiro registro Desta natureza É essa imagem que a gente observa Agora Essa imagem, essa figura Ela tem aproximadamente um milhão de anos Trata-se de uma pequena estátua De dois centímetros de comprimento Feita totalmente em argila Que foi encontrada em 1889 No povoado de Nampa Em Idaho Nos Estados Unidos E isso estava enterrado A uma profundidade de 90 metros O que indica Que isso é algo muito antigo Porque quanto mais antigo é Mais fundo no solo ele vai estar Então estava a uma profundidade de 90 metros E depois isso foi analisado Tempos depois E segundo resultados de análises de laboratório Essa peça teria entre Um e dois milhões de anos Então é algo muito antigo Mas apesar da idade do artefato Os cientistas acadêmicos Acreditam que a estatueta Tinha sido trazida com colonizadores americanos Por volta de 1600 d.C Mas eles não explicam como estava A 90 metros de profundidade O mistério ainda permanece Sobre a natureza dessa figura Nesta outra figura Ela também é bastante interessante Ela tem 20 mil anos de idade E foi descoberta pelos irmãos Leyland Na Austrália Então é uma pintura aborígene E ali a gente observa Uma figura alta Com braços curtos Vestindo um traje estranho Com algo que lembra um capacete E uma marca na região central Que muitos interpretam como sendo um zíper Ou um fecho de abertura do traje E essa figura está saindo de um objeto Aparentemente em tripé Então o objeto seria aquela coisa Meio arredondada Meio ovalada Meio que envolvendo Essa criatura Então é uma figura também Bastante interessante Que pode registrar um avistamento ufológico Ocorrido há 20 mil anos Nessa mesma época 20 mil anos atrás Foi feita essa outra pintura Que é encontrada Nas cavernas de Altamira Na região de Santilana de Mar Em Santander na Espanha Essa região da caverna de Altamira Tem vários registros ufológicos E nessa especificamente Você tem o que seria A parte superior de um disco voador Segundo a interpretação De muitos pesquisadores ufólogos E adeptos da teoria Dos deuses astronautas Esta outra figura Tem 12 mil anos de idade E ela foi pintada em pedra Na região de Valcamônica Na Itália Então é uma figura Bastante interessante Você vê personagens Ali de traje branco Com alguma coisa Envolvendo a cabeça Como se fossem aqueles capacetes Transparentes de astronautas E também registrados Em vários casos ufológicos atuais Perceba que eles também Trazem algum instrumento nas mãos E não se sabe o que seria Instrumentos Mas a gente tem Na casuística ufológica Vários casos de aparelhos Instrumentos Que os ufonautas Estão trazendo Nos seus contatos Nesta outra figura A gente observa Dois discos Que teriam sido feitos No ano 10 mil Antes de Cristo São 716 discos de pedra Com inscrições Que foram encontradas Na região de Bayankaraula Lá no Tibete Foram descobertos em 1938 Pelo arqueólogo Quiputei E pesquisados Pelo investigador chinês Doutor Tsun Unhui Da Universidade de Pequim Esses discos São ligadas As lendas De um povo Chamado Han Que são moradores Ali da região da fronteira Entre a China E o Tibete Esse povo fala Sobre misteriosos Navios voadores E tudo E aqui neste disco Você observa Figuras em forma De disco Aparentemente Discos voadores E pelo menos Em um desses objetos Você tem O que seria A representação De um Grey Um dos alienígenas Que a gente vê Em milhares de casos Ufológicos Documentados pelo planeta Estas figuras Também foram feitas Por volta de 10 mil anos Antes de Cristo São as chamadas Ondígenas São encontradas Na região de Kimberley Na Austrália E são investigadas Pelos cientistas Desde o ano De 1838 Então você vê Várias figuras Com olhos grandes E negros Muitas delas Com algo Recobrindo a cabeça Como se fosse Um capacete Um elmo Alguma coisa assim E são as figuras Tidas como deuses Pelo povo Aborígene Da região Curiosamente A grande maioria Dos deuses Tem a sua relação Com o céu Então A maioria dos deuses Vieram do céu De alguma forma Diariamente em barcos voadores Tiveram contato Com os humanos Ensinaram coisas E depois retornaram Para lá Isso remete Muito fortemente A casos ufológicos No passado Não há como negar Essa relação Estas outras imagens Foram feitas Por volta do ano 8 mil Antes de Cristo E essas pinturas Essas figuras Estão aqui no Brasil São figuras Rupestres Ou seja Encontradas em cavernas Na região de Varzelândia Em Minas Gerais E ali você tem Representações De objetos Em forma de disco Tem representações De estrelas Tem representações Do que seria O sistema solar Então representa Um conceito Espacial muito forte No sepulcro No sepulcro Do antigo Estas figuras Que a gente vê Aqui agora Foram feitas Por volta de 7 mil Antes de Cristo E também são Pinturas rupestres Feitas na região De Tassili Lá no deserto Do Saara Dentro do território Da Argélia Na África E são pesquisadas Pelo pesquisador francês Henri Letté Uma dessas imagens Mostra um grupo De mulheres Sendo conduzidas A um objeto Esférico luminoso Por um ser De cabeça redonda Olha que interessante E este ser Está unido A esfera luminosa Através de uma espécie De cordão umbilical Uma imagem Bastante interessante Que possivelmente Representa Algum contato Ufológico Ocorrido no passado Saindo da antiguidade A gente chega Então na Idade média Um dos registros Mais interessantes É este Feito por volta Do século XIII Em uma igreja Na cidadela medieval Na região de Sigi Zoara Na Transilvânia Transilvânia é a terra do Drá Então em uma igreja Você tem essa representação De uma casa Aparentemente uma casa E acima dele Esse objeto Em forma de disco Suspenso no céu Uma figura Bastante interessante Feita aí Por volta do século XIII Depois de Cristo Esta outra imagem A gente encontra Em um livro Escrito em 1338 Um livro chamado Le Libre des Bones Moers De Jacques Legrand Neste livro Então a gente tem Essa gravura Retratando cenas Da Idade Média E ao fundo Esse objeto voador Circular Suspenso no céu Se eles viram Objeto voador circular Suspenso no céu É porque eles viram Algo assim Essa outra imagem Ela é bastante conhecida Já no meio ufológico Foi feita em 1350 Lá no Monastério Visoc de Cana Em Kosovo Seria a representação De Jesus Cristo O interessante Nessa imagem É que a gente pode Notar dois objetos Voadores no céu Um à esquerda E um à direita E dentro Desses objetos voadores Duas pessoas Um em cada objeto Então algo Também Bastante interessante Essa outra imagem Ela é Talvez uma das mais Interessantes Mostrando fatos ufológicos No passado Foi feita em 1422 Na Itália Pelo pintor Filippo Lippe O nome desse quadro É a Madonna E o Bambino Então seria Nossa Senhora Menino Jesus E um anjo ali Auxiliando E ao fundo Próximo ao ombro De Nossa Senhora Você teria Um homem Com a mão Junto aos olhos Protegendo de uma certa Luminosidade Tendo ao lado Um cachorro Que late furiosamente Para um objeto Brilhante Suspenso no céu E ali você observa Que não é sol Não é lua Não é nenhuma Representação de corpo Celeste natural É um objeto Em forma de disco Intensamente brilhante Visto pela pessoa Ali no fundo E que incomodou O cachorro Que está latindo É uma imagem Extremamente interessante Que está exposta Em um museu Na cidade de Florença Na Itália Uma imagem Realmente muito bonita Essa outra imagem Também muito bonita Foi feita em 1486 E essa pintura Se chama A Anunciação Feita por Carlo Crivelli Que representaria O momento Descrito na Bíblia Em que um anjo Vai até a Nossa Senhora Para anunciar Que ela seria A mãe de Jesus Então Essa seria A representação Desse momento Os anjos seriam Aqueles dois personagens Ali no lado esquerdo Nossa Senhora Ajoelhada Recebendo a missão E lá no céu Um objeto em forma De disco Projetando um raio Em direção A cabeça De Nossa Senhora Aí muitos argumentam Ah, mas isso era Uma nuvem E aí você vê Que na mesma imagem Você tem Representação de nuvens E elas são Diferentes O que você tem ali É claramente Um objeto voador Um disco voador Com uma parte inferior Projetando uma luz Como milhares de casos Ufológicos Registrados pelo mundo Essa outra imagem Ela é muito interessante Foi feita em 1538 E trata-se de uma tapeçaria A Triunfo Verne Uma tapeçaria belga E ao fundo Nessa tapeçaria Você tem a representação De três discos voadores Aí tem pessoas que dizem Ah, mas isso não é disco voador Isso aí deve ser A assinatura do pintor Ah, isso pode ser Um símbolo esotérico Pois é Um símbolo esotérico Pode ser colocado Em qualquer lugar do desenho Em qualquer lugar da figura Inclusive Dentro do contexto da figura Um símbolo Numa carruagem Por exemplo Um símbolo Numa bandeira E não é isso que você tem Você tem Um símbolo Em forma de disco voador No céu O que demonstra A intenção De colocar Tal representação No céu Então aí Nós temos Discos voadores sim Não há como Contestar isso aí Esta outra gravura Ela está em um livro Escrito em 1561 Representando um fato Ocorrido Sobre a cidade de Nuremberg Na Alemanha Representando Vários avistamentos De esferas Discos E charutos Sobre a região E aparentemente Havia até um conflito Entre esses objetos A ponto de chamar a atenção Da população Embaixo E fizeram então Essa representação Aqui nós temos Aqui nós temos um outro registro Feito em 1660 Pelo Almirante Blu Em um livro chamado Teatron Orbis Terrarum Registrando avistamentos De discos Voadores brilhantes Sobre o mar do norte Um registro também Bastante interessante Este outro registro É também bastante famoso Trata-se de um medalhão francês Feito em 1680 Onde você tem a representação De um disco voador Uma moeda com a representação De um disco voador Feito em 1680 E este foi o nosso vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Escreve aqui embaixo A sua opinião Sobre essas figuras O que você achou Desse tema de hoje Curta, comente Compartilhe E dissemine Essas informações Pelas redes sociais E quero convidar você Também a fazer parte Do nosso grupo No Telegram Um grupo muito legal Cheio de gente bacana Falando sobre ufologia O link vai estar aqui Na descrição Do vídeo Junto a um link Lá do portal Fenômenon Com mais informações Sobre registros Artísticos De fatos ufológicos Certo? Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Para vocês E Pés no chão Ódios no horizonte Imite nas estrelas Grande abraço Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON